E aí galera, no vídeo de hoje eu vou montar junto com vocês um inventário temático na cor vermelha aí com skins de CS E esse inventário vai custar aí aproximadamente 300 reais ou então 50 dólares Vamos junto construir um inventário vermelho com skins tops aqui no CSGO Acho que alguns de vocês nem acreditam, mas dá pra fazer um inventário insano com esse dinheiro que eu falei pra vocês Então acompanha o vídeo até o final, eu vou dar dicas aí de quais skins a gente pode colocar pra montar um inventário temático na cor vermelha com até 300 reais Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar pra você O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos Com o link na descrição ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito Bom lá pessoal, vamos começar aí com a pistola do lado CT né, que é a USP A gente vai deixar a USP mesmo tá, silenciada, não vão pegar a P2000 Acho que a maioria dos jogadores acabam jogando de USP E pra escolha aqui do lado CT na USP, uma USP vermelha, eu escolhi a USP Cyrex Pessoal, essa daqui a gente pode pegar na condição Minimal Wear por aproximadamente 12 reais tá E quando a gente tá falando aí de USP vermelha, essa daqui realmente é uma skin aí que tem um custo baixo E é uma skin muito bonita, ela até parece custar mais Então começamos aí, a primeira skin é a USP Cyrex De pistola padrão aqui do lado TR eu vou colocar a Glock Water Elemental Eu gosto bastante dessa Glock A gente consegue uma dessa na versão aí Field Tested por aproximadamente 23 reais Então é uma skin que é muito bonita pelo seu preço E eu usei muito, muito, muito essa Glock aqui durante o passado aí Quando eu não gastava tanto em skins de CSGO como eu gasto hoje em dia A Desert Eagle é uma skin importante pra gente que gosta aí de jogar CSGO Porque a Desert Eagle é sempre uma arma que a gente pega num round assim Que precisa vencer, geralmente um round eco Então é bom ter uma skin bonita aí pra Desert Eagle pra dar aquela inspirada Eu coloquei aqui uma skin de aproximadamente 25 reais tá Que é a Desert Eagle Crimson Web na sua versão aí Field Tested Pro principal rifle aí que a gente usa do lado CT, a M4A4 Eu escolhi também uma skin vermelha Uma skin que vai combinar bastante aqui nesse setup A skin escolhida foi a M4 Bullet Rain A gente consegue ela na versão Field Tested por aproximadamente 43 reais Aqui a gente investiu um pouquinho mais aí do que as pistolas Até dava pra ter investido mais assim pra não ter alguns desgastes Mas em game a parte vermelha dessa skin fica aí praticamente muito top já no Field Tested, beleza? Já pra K47 eu peguei um aqui que é lendário Uma skin que muitos de vocês devem conhecer já Que é a super famosa AK47 Headline Field Tested a gente consegue uma Headline por aproximadamente 85 reais E é uma skin muito bonita Mesmo sem adesivos, bem clean assim, sem nada Eu já acho a Headline uma skin muito insana Porque é uma mistura ali de fibra de carbono Com uma madeira escura e algumas fitas vermelhas, né? Realmente as linhas vermelhas como é o nome da skin E por 85 reais pegar uma Headline já tá top demais Já é uma skin muito legal e completa aí o combo vermelho Não podia deixar de faltar a WP Uma das skins aí que eu mais gosto também pra WP É a Headline, tá? Então além da AK Headline a gente tem também a AWP Headline Nada mais justo, combinando aí fazendo um set muito insano de skins no kit vermelho Uma AWP Headline Field Tested a gente vai conseguir encontrar por mais ou menos 120 reais Totalizando a nossa soma aí com todas essas skins em 308 reais no dia de hoje aí Onde eu olhei principalmente foram os sites mais baratos aí de skins A puxada aí de ambos lados na troca de rifles pra pistolas ficou realmente muito bom A gente troca aí a AK Headline por uma Glock Water Elemental que acaba combinando bastante Do lado CT a gente troca aí a M4 Bullet Train pela USP Cyrix e fica também muito bacana A Desert Eagle combina com todas as outras skins e a puxada também de AWP Tanto pro lado CT quanto pro lado TR fica muito bom, né? A Headline aí com a Cyrix fica uma puxada bacana e bem interessante E a Headline aí com o Water Elemental também fica muito bom porque a Glock chama bastante atenção Essa Glock aí pra mim é um dos desenhos mais legais aí das skins que a gente montou nesse inventário temático vermelho E eu quis fazer um inventário realmente de um preço médio Não é muito barato também, eu acho que barato seria algo em torno de 25, 50 reais Então a gente tá no nível intermediário, um inventário aí de 300 reais Posso fazer num próximo vídeo, quem sabe, um inventário premium de, sei lá, 50 mil reais ou mais em skins vermelhas E talvez a gente faça um inventário aí um pouco de low budget, sei lá, 50 reais ou 100 reais no inventário vermelho O que você quer ver aqui no futuro no canal? Deixa aí nos comentários que eu vou ler todos Não esquece de deixar um likezão aí nesse vídeo A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Tamo junto, um abraço e falou! Tchau! 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 Tchau!